Ó, gente, juiz mantém preso o homem que confessou estuprar e esfaquear uma menina na ilha. Pedreiro, o pedreiro Edilson Amorim tá preso pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Esse é o caso da menina Sofia, 11 anos de idade, que foi golpeada na nuca, no peito, nas pernas e nas costas. Um caso trágico que, infelizmente, está aqui no noticiário. Edilson Amorim dos Santos teve que deixar a delegacia da Ilha do Governador dentro de um caveirão da Polícia Militar. Para evitar o linchamento, a rua foi fechada, o policiamento reforçado e até bombas de efeito moral foram usadas para liberar a saída do preso. Isso porque, logo depois que foi confirmada a morte de Sofia, várias pessoas da comunidade Parque Royal, onde a menina morava, foram para a porta da delegacia. Revoltados com a crueldade de Edilson ameaçavam o espancar o criminoso. O pai da menina e um policial militar pediram para as pessoas deixarem o local para que o preso fosse transferido para uma unidade prisional. O trabalho foi feito. O cara foi preso. A investigação correu. Infelizmente, esse crime bárbaro, atenção aí. Eu estou querendo bem de todos. Mas os pedidos foram em vão. Eu estou mais revoltado que todo mundo aqui. Eu estou conseguindo pensar com inteligência e compreender da forma correta. Um homem chegou a ser detido dentro de um ônibus. De acordo com a polícia, ele teria jogado uma bomba em direção aos policiais. Sofia desapareceu no caminho para a escola. Esta é a última imagem dela. Foi por esse vídeo que a família descobriu que ela tinha sido assassinada por Edilson. O criminoso é irmão da ex-madrasta de Sofia. A criança foi levada até a casa onde ele morava e lá teria sido estuprada e morta. Uma perícia foi realizada no local. Os policiais encontraram a faca, a chave de fenda e fios que teriam sido utilizados no crime. A casa já estava limpa, mas com o uso de luminol, a polícia ainda descobriu que o local havia sido lavado. A polícia divulgou uma nota em que afirma que Edilson finalmente confessou o crime na delegacia antes de ser levado para o presídio. Ele teria dado 35 facadas em Sofia logo após o abuso sexual. O corpo da menina foi despejado em uma caçamba de lixo e encontrado com os pés e mãos amarrados por fios elétricos e vários sinais de agressão. O intuito do assassino era impedir que a garota contasse o que aconteceu. De acordo com a família da vítima, Edilson já teria abusado de outras crianças e adolescentes, mas os casos não foram denunciados. Depois da morte de Sofia, uma sobrinha do suspeito foi à delegacia contar o que aconteceu com ela. Hoje, a jovem tem 22 anos, mas os abusos aconteceram quando ela tinha 16. Edilson foi levado para Polinter, na cidade da polícia. O cara que faz isso com a criança, ele não é humano, cara. Aí vem o povo falar que é doença. Não é doença, isso é safadeza. Isso é crueldade. Tirou a vida da minha filha. Eu estou aqui em pé, eu não sei nem como, mas eu vou lutar até eu encontrar ela que tem que ficar na cadeia.